Agora vamos falar de outras valências aqui da Freguesia do Canizal, por exemplo, o Museu da Baleia é um museu que marca a história da freguesia, não fosse esta terra uma terra de pescadores e também de caçadores de baleias há muitos anos atrás, logicamente, e para isso tem comigo a Ana Nóbrega que é a diretora do Museu da Baleia. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aquilo que eu dizia é mesmo verdade, esta é uma terra de caçadores de baleias. Muito boa tarde, em primeiro lugar quero cumprimentar todos aqueles que partilham este momento connosco aqui presencialmente e a partir das suas casas e agradecer também o convite para divulgar o Museu da Baleia. Efetivamente é verdade, é uma terra de pescadores, é uma vila pescatória onde antigamente também se caçaram as baleias. Ora bem, e este museu faz todo o sentido que tenha sido criada exatamente aqui nesta terra? Sim, faz todo o sentido. Foi no Canissal que a atividade baleeira teve maior expressão na Madeira, apesar de não se ter iniciado nesta freguesia, iniciou-se mais a norte, no Porto Moniz, ainda passou pelo Garajau e no final dos anos 40 instalou-se cá no Canissal onde teve a sua maior expressão. Por alguma razão especial? Falou-me do Porto Moniz, do Garajau e veio-se estabelecer-se aqui exatamente no Canissal. Por alguma razão especial? Os primeiros caçadores que vieram para a Madeira eram açorianos e vieram um pouco à tentativa de ver se havia baleias ou não. Instalaram-se no Porto Moniz, criaram as vigias, instalaram-se no Porto Moniz, mas também as condições do mar e as condições atmosféricas não eram as mais favoráveis porque no início unicamente se retirava o óleo dos animais, os animais eram processados na costa e essas condições do mar não eram favoráveis a esse trabalho. Vieram um pouco mais para o sul, passaram pelo Garajau e aqui no Canissal foi instalada a fábrica. Encontraram aqui um local propício para esse trabalho. Temos aqui também uma história riquíssima à volta daquilo que foi a caça-baleia, o seu manuseamento. É verdade, foi uma atividade muito difícil, é preciso contextualizá-la e falar sempre da caça-baleia no devido contexto económico, cultural e temporal, obviamente. A caça-baleia teve uma expressão mundial, ainda hoje, infelizmente, ainda se caçam baleias em alguns países. A madeira já finalizou a atividade em 1981, de realçar que foi voluntariamente, e só em 86 que foi publicada a legislação que proibia a caça destes animais. Esta caça teve uma maior expressão, principalmente nos anos 40 e 50, talvez? Aqui na Madeira começou já numa fase tardia, onde em outras partes do mundo já tinha terminado. De São Antártico também estávamos num Estado Novo, a pobreza era acentuada aqui na região, principalmente aqui no Canissal, que era, como se sabe, uma freguesia que ficava um pouco isolada da restante dos vizinhos, mesmo de México. O acesso por carro tardou e a ligação fazia-se por via marítima ou então por veredas entre as rochas. Falou ainda há pouco aí de que voluntariamente a Madeira deixou de fazer a caça-baleia, por alguma razão especial, que tenha levado, que tenha acontecido essa vontade própria. Vamos deixar, mas vamos deixar porquê? Houve a nível mundial movimentações em defesa dos grandes mamíferos. Também houve uma diminuição, devido também à intensa caça, por outras partes do mundo, não necessariamente sobre a caça que foi realizada cá, mas havia uma diminuição dos animais associado à defesa desses grandes estácios por todo o mundo, a própria interdição do comércio dos produtos provenientes das baleias, não faria sentido continuarmos a caçar e termos produtos sem escoamento, portanto, tudo isso foram várias condicionantes que levaram ao fim da atividade baleeira. Esta história que aqui contamos pode ser encontrada no Museu da Baleia? Certo, certíssimo. É para isso também que ele existe, não é? Claro. Foi criado em 1990, depois do fim da caça, exatamente para preservar o património e a memória da atividade baleeira madeirense, principalmente sobre essa... No entanto, tem também um papel pedagógico o museu. Como me dizia esta manhã na conversa que tivemos, é preciso conhecer para poder preservar. Certíssimo também. Nós, o museu foi criado num antigo edifício aqui na Vila do Cançal, era uma única sala que retratava principalmente a atividade baleeira. Entretanto, foi construído um novo edifício ali junto à Pedradeira, que a maior parte das pessoas conhece, e aí ali com o edifício criado já foi possível explorar outras valências. O museu neste momento tem uma sala igualmente dedicada à atividade baleeira, é a identidade deste museu, acaba por ser a identidade deste museu e que reflete a identidade desta freguesia, mas também já temos outra sala de grandes dimensões, onde temos animais, modelos em tamanho real de algumas espécies de cetáceos identificados pela madeira, e essa sala retrata principalmente a biologia dos cetáceos e o trabalho que é feito na instituição também para a preservação destas espécies. Talvez não saiba, mas nós invadimos o museu e andamos a mostrar às pessoas. Portanto, lá em casa estão a ver todos os pormenores do museu nesta altura, e ainda bem porque, como sabe, muitas vezes não somos profetas na nossa terra e acabamos por não visitar os nossos próprios espaços. É importante também que os madeireses venham visitar o museu, conhecer a sua história e conhecer também as suas raízes, porque não? Claro que sim, isto inegavelmente é um facto histórico, não o podemos negar, é como já a referir antigamente, temos só contextualizá-lo, os baleeiros não matavam as baleias por prazer, era por sobrevivência, e é verdade que uma das minhas premissas é sempre aumentar o número de residentes da Madeira que visitam o museu da baleia. É o trabalho mais difícil. É um dos. É verdade, porque temos imensos visitantes, agora no mês de agosto andámos com cerca de 200 pessoas por dia, mas não são muitos realmente os residentes da Madeira, também estão de férias fora da ilha, provavelmente, mas meitoriamente temos estrangeiros a visitar o museu. E que outras valências é que o museu tem para oferecer? O museu, para além da museologia, que é o seu pilhar principal, tem também a parte científica que também já desde o ano 2000 tem sido feito estudos de forma sistemática, através de projetos, principalmente através de projetos cofinanciados pela União Europeia e outras instituições que investam nesta área, e temos também os serviços educativos, e aqui a parte da educação que comunica de forma mais simples, podemos assim dizer, todas estas valências e as áreas de atuação do museu da baleia. O museu que tem professores destacados, e isso também facilita um bocadinho a vida do próprio museu, em termos daquilo que depois pode apresentar às escolas da região. Sim, como já na nossa conversa desta manhã, o museu conta sempre com professores destacados, em uma colaboração com a Secretaria Regional da Educação, por isso a parte dos serviços educativos aí das escolas, a recepção das escolas com visitas orientadas para cada ano de escolaridade, e dependendo das faixas etárias, é feito exatamente também durante o ano escolar, com interrupção no mês de agosto, e temos outras também, para além disso, outras iniciativas que comunicam ao museu, e que não dependem só dos serviços educativos. Tu achas como? Essas iniciativas de que fala? Durante o verão, gostamos sempre de, como digo, gosto sempre, é uma instituição que está no cadençal, gosto muito que as pessoas frequentem o museu, todos os sábados temos a Hora do Conto, que é direcionada para as crianças até aos 12 anos, a maior parte das crianças que frequentam são daqui do Canissal, no verão fizemos um ciclo de cinema ao ar livre, no nosso jardim, também que recebemos pessoas de todos os lados, não impedimos ninguém de entrar, mas obviamente gostamos muito de ter a presença das pessoas do Canissal, a frequentarem, a participarem das nossas atividades. Ainda há pouco, Ana, falávamos da questão dos apoios financeiros, é fácil ter esses apoios, ou ainda assim há grande dificuldade no acesso a meios que facilitem a investigação do próprio museu? Não é fácil, é preciso muito trabalho, obviamente, há um grande investimento europeu na própria preservação do mar, como sabemos, e é ainda o encontro desses fundos que existem disponíveis, que vamos levando a parte científica também com o financiamento da tutela, mas que conseguimos ter financiamento para determinados estudos, que estudar os estácios no mar não é assim tão fácil. Ainda desconhecemos muito daquele que é o mar que nos rodeia. Eu agora recordava-me aqui, de forma muito vaga, porque já foram alguns anos, foi em 2015 que nós estivemos nos Estados Unidos, com este mesmo programa, com o Atlântida, e visitamos o Museu da Baleia em New Bedford, com referências, muitas referências à Madeira, muitas referências também aos Açores. Portanto, esta vida da caça à baleia está, digamos, espalhada um pouco pelo mundo, também com gente da Madeira, não é? Sim. Os Estados Unidos têm uma ligação, os Açorianos, os Açorianos aprenderam com os Estados Unidos a caçar as baleias e, por sua vez, trouxeram para a Madeira, o que podemos dizer que a nossa caça à baleia, que foi sempre costeira e artesanal, as nossas técnicas de captura, são muito semelhantes aos dos americanos. Eu gostei muito de visitar o museu. Ana, estamos mesmo a terminar, e é sempre bom olharmos para o futuro. No seu caso, como diretora, o que é que gostava de ver acontecendo no seu museu? Que aspirações, que desejos, que objetivos? Sempre consolidar o que está feito, porque temos, obviamente, que enquanto diretora sou um pouco suspeita, mas acho que temos um trabalho muito bom realizado ao longo destes anos, consolidar esse trabalho e ir sempre um pouco mais além. Ter sempre financiamento para os projetos científicos, seria importante, porque realmente conhecer os estácios e tudo o que é em dado desconhecido para preservar estas espécies e também inverter o mal que lhes temos feito ao longo do tempo. Preservar o próprio mar, que sabemos, todos nós ouvimos falar do mar e o estado em que ele se encontra. E também, a nível das exposições, criar outra área de exposição. Eu costumo dizer que já temos o passado das baleias na sala da caça à baleia. Temos o presente ao comunicar o trabalho que se faz e a própria conservação e já o que se despende, os meios que já se despendem para esse efeito. E gostaria de ter uma sala que eu costumo dizer que seria a do futuro. E tenho já um espaço pensado para isso, falta agora. Concretizar, não é? Oh Ana, muito obrigado por ter vindo falar connosco um bocadinho e também ter dado a conhecer um pouco mais daquilo que é a história não só da caça à baleia, mas também do museu e eu vou aproveitar, porque tenho aqui a Ana, e vou dizer-lhe que vir ao Canissal não é só por esta altura. É importante vir na Senhora da Piedade, mas porque não, ao longo do ano, mesmo fora do verão, fazer uma passagem no Canissal e acima de tudo visitar o Museu da Baleia. É simples, é fácil e fica a conhecer um pouco mais da nossa história. Obrigado, Mara. Muito obrigada. Obrigado. É que agradeço. Obrigado. Obrigado.